Vamos lá, então. Engrenagem, né? Engrenagem, né? É... Gúmero! Gúmero! Guau! O que é isso? Eu esperava mais, tu botou tanta expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim, e eu esperei, olha como eu esperei, em 4 dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou né, elas não existem, foi tudo um bait, tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino né, gravação 4K, Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 dicas de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro né, porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa, pensar que tu criou todo esse hype, pra soltar um conteúdo raso, inútil, que não acrescenta nada à situação, é até engraçado de ver. Tô postando no Instagram, ah, dia 6 e 6 da tarde, o dia em que a internet parou junto a uma imagem bizarra, feita provavelmente por uma criança, o que independente, o povo não queria uma resposta da sua parte. A galera queria saber o seu lado da história, então vê que você faria um vídeo sobre o caso. Depois de semanas de completo silêncio, foi o bastante pra se criar interesse, porém antes da data marcada, surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam, porém quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo pra ripar ainda mais a situação, o que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o Poderoso, o Onipotente, Deus de... Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil, antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX, simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são, integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord, irmão, tudo, não perdendo uma notificação, Customização fudida de absurda, modo negro para todos os sites, controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita, basta baixar e instalar pelo link na descrição, no seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX, 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm e vira um Sigma com cara de pedra. É isso, bom corte. E Léo... Pela primeira vez na sua vida, diguinho, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. Porque tudo que eu irei falar irá colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet, irá ficar muito chateado quando a verdade vira tona. O que minha reação a isso foi simples. Mas... KKK, vambora. Porque na boa, Raluca, tu não tá entendendo o presente que tu me deu. Eu não ia fazer outro vídeo sobre o caso. Nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência e por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém, com a tua ameaça, agora eu tinha motivo para um outro vídeo. O que é diferente de você que falou, falou e não disse nada. Eu tenho bastante coisa sobre ti e você... Escorda o digo nessa parte. Você sabe disso. Mas já já a gente chega lá. A questão é que esse foi um vídeo trailer. Postado em estreia para ocultar a adoração, que meus parabéns, a ideia realmente foi boa. Por conta disso, a expectativa pelo conteúdo principal foi lá no alto. Todo mundo estava aguardando, tretando de noticiou. Vários canais abriram live só para esperar até o vídeo. O que chegando perto do horário. As 24 horas serão 48 horas. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo. Ele foi adiado. Avisem que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. E no dia seguinte, no sábado, aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo. O que para segurar um pouco a situação, o Raluca postou o seguinte. O Raluca está em live ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa é certa. O conteúdo sai hoje, mas apenas se o Raluca assistia em live. O que olha só, o Raluca aceitou suas condições. Então Raluca, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Fala abaixo, meu filho. Pode postar. Reage contigo. Vamos reagir a esse vídeo. Agora, Raluca. Posta aí a 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir a esse vídeo sim. E será o que o Raluca não esperava? Porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda. O que prova que essa postagem foi realmente uma tentativa de... Será que era um... Um horário... É... Seguindo a matemática... Afrodescendente? E o Jean, ele não... Ele não... De colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia em uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais. Sendo assim, o Raluca apostou que o Jean não fosse aceitar as condições. Dessa forma, ganhando uma justificativa para o adiamento. Mas o Jean aceitou. Não só isso, mas ficou lá esperando por duas horas e adivinha? Cara, eu acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano. Não tá acontecendo nada. Eu já tô... Eu já tô a 5 horas de live. Ué, Raluca, tu não disse que o vídeo sairia no sábado? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje. Mas apenas se o Jean assistiu em live, o que aconteceu, Raluquinha? Tu mentiu? Claro que tu mentiu. O vídeo só foi postado na segunda. O que pensando dessa forma... Um conteúdo que precisou ser adiado 3 vezes. Que foi apresentado como algo que destruiria a minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 gigas de tamanho. Com uma equipe de editores por trás, é óbvio que o explicativo tava lá em cima. O que quando saiu, e todo mundo percebeu que era só um reactivo agravando. A decepção. É o que eu falei. Mais fácil agravar o áudio. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados. Se você mostrasse, eu queria ficar muito claro. Essa brincadeira é ele. O poderoso. O onipotente. Deus digo. Pra quem não conhece, diga um garoto animado de 20 anos que provavelmente cresceu na casalidade absoluta sobre tudo o que ele diz. Ele também define o que seria com o teu lugar na internet. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Porra, baseado, e que, cara? Baseado desde de um ativo, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Afinal, ele é perfeito. Alô, que tu sabe disso. Desde 2019, no final, eu já fiz vídeo sobre um tema que, na real, era bait e eu não sabia se ela se fiz ou era só minha opinião. Eu não afirmo coisas. Eu falo em base ao absurdo. E esse vídeo foi feito. Eu demorei dois anos para perceber e mudar. Se você não consegue diferenciar as coisas, o problema não é, mas o que a gente tem nada a ver com a situação. Eu tenho confundido ou exterminei o jeito. Enfim, esses são erros que eu consegui lembrar rápido. Eu só ajudo informações espalhadas por aí. Eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que quando a sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Ali, que plato, mas eu queria ir pra vocês. Então, se você vê dessa forma distorcida, a foto não é, minha. Eu sempre deixei claro que era só minha opinião. Eu queria aproveitar também que estou fazendo esse reality para se perguntar pra você, Diego. Você já percebeu que a sua intonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não escondem o seu rosto? Eu sei que tem que gravar cá o Discord, porque não se garante com a própria palavra. O que que houve, louquinha? Não se garante no argumento? Os dois vídeos e respostas são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me fez um posto no react. Como se fosse a melhor coisa do mundo, de indiretinha no Instagram, dizendo Ah, eu só vou postar esse vídeo online. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Porque chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Não se garante, né? Tô que fingiu seu vídeo pra que outras pessoas resolverem seu problema, né? Tô aguentando mais isso, velho. Não, pra mim já deu. Eu comentei, tu vai ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? Goiababa, alguém quer goiababa, alguém quer goiababa, goiababa. Então, eu tô fazendo alvoroço agora pra vocês perceberem o ponto de superioridade. Hoje tem. E aí, Raul, quem é muito barra de aqui? Hoje tem. Eu não tenho coragem de assistir esse vídeo. Eu não tenho que ser tão índico e tão superficial como de tudo o que tinha acontecido. Eu tenho que ser risco que seja eu, porém, a fazer. Opa, bora. Eu já tinha d'água, bora, bora, bora. Foda! Stepsister e a DIPAQ Banan! Banan! Foda! 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 4 minutos porque é a última coisa né Lá tu respiração Digo! Responde o ponto dela. Ela está falando com o Prints Não é porque ela não postou que eu não existo Foda! Foda comigo! Foda! 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 O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. A Raluca que eu não gosto da print, mas ele só manda meme de gatinho. O Digo fala da Raluca e a Raluca que eu não gosto da print! Olha só pra reminharinda, que para desgaste. E assim olha, uma coisa que a Raluca comenta é que o disse da Raluca realmente ta bem por isso. A gente até reparou também, ta repetindo muito as festas. Parece que eu já ouvi essa porra aqui 20 vezes Um monte de vídeo Caralho Parece que eu também não vi o vídeo da Raluca A Raluca não viu o vídeo do Dilma O Dilma não viu a vida da Raluca parece O Orochi lacrando também né Mas o cara tá chato O cara não voava Meu amigo grave nessa porra aí não hein Aí o Luan Grivano O cara consegue cantar também Que ele vai nos ter errado mesmo Coelho sei lá Ninguém já tá na história não Coelho não O cara não vai nos ter errado mesmo O cara não vai nos ter errado mesmo Aquele trecho não só foi operado Mas nem foi postrado Isso é abordado mesmo E aí parece que o outro porinho Foi trocado ações O cara não vai nos ter errado O cara não vai nos ter errado mesmo O cara não vai nos ter errado mesmo E aí o outro mundo teve Quem você achou que elas Vai Basí Que a sua Gestini Por isso vai se gostar Quero queặc E a sua Voz A sua Voz Certa Qual é a Roch Que상 Você orienta Boa Eu era Eu sou muito engraçado quando você fala dos meus filhos e se prepara que você está no mundo, vai morrer. Isso é muito engraçado quando você fala dos meus filhos e se prepara que você é Você já disse que você não fez um pouco de isso. Você disse que o cara se produziu um vídeo para eu ter um pouco de coisa que ele não sabia que ele não era para me dizer isso para monetizar tudo. E, mesmo assim, o que você está fazendo foi o que você está fazendo foi. Eu sou o que você está fazendo foi. Eu acho que a gente não foi. E, como eu disse, a mãe é muito feita com ela. Eu acho que eu não vou virar uma coisa que você não teria que enfrentar muito mais as estruturas do campeonato e você já sabe disso. Você mesmo fez um podcast que você estava fazendo foi. E você viu naquela data de postagem, naquela data de gravação, que já interrompeu as pessoas que se entendem, vocês não acham que se dizem isso, afinal, é um plano de amor. Valeu, Felipe, foi eu. Quero saber, tá onde é? Pela opinião aí, a... Me conhece? Me conhece? Era o seu nome? Salve, meu filho! Fale, meu filho! Me conhece? A verdade é um 82 da internet. Eles falam assim. Oh, mochada! Quem é como vocês fazem? A gente me ensineou nessa data de humor. Olha lá, olha lá a minha coitada. Tchau, tchau. 句 ae 1 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 Ainda bem que você usa a urnas, você não sabe mais o que é de quem você está falando? Com licença de coragem, é um rapaz. Você observa que não é uma vida há um futebol com a carrega, e você não sabe mais onde eu vou falar a que a gente não sabe mais. Se você for um desculpe, vai ficar um desculpe pro seu lugar. mas pode ficar selo com significado de covarde que o jeito de ser. Tá muito longe? É um preenso que se fosse um prazer. E quando eu gravava um de seus anos, O que é que alguém fala sem pausana? 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.